Música É uma grande aspiração da comunidade científica brasileira ter essa PEC, que desburocratiza a produção de ciência, de tecnologia e de inovação no Brasil. Hoje nós temos condições institucionais muito pesadas, restritivas, que dificultam, que criminalizam a atividade acadêmica, a atividade especialmente aquela que se dedica ao desenvolvimento de novas tecnologias. Então essa PEC deita uma nova base, a partir da qual a gente pode ter um RDC para os processos de aquisição de serviços na academia, na ciência, nas empresas inovadoras. A gente vai poder também ter condições de melhor convívio, de parceria entre o setor público e o setor privado. Por isso é que a SBPC, a Andifes, a ABC, todas estão posicionadas, engajadas em ter essa PEC votada. Música Música